As bolsas de ensino médio e superior vão ter reajuste entre 25% e 200%, benefício para 258 mil estudantes no Brasil e no exterior. No caso do mestrado, o valor sairá de R$ 1.500 para R$ 2.100, um reajuste de 40%. Para o doutorado, o valor sobe de R$ 2.200 para R$ 3.100, um aumento também de 40%. Já o pós-doutorado sairá de R$ 4.100 para R$ 5.200, um aumento de 25%. Para os alunos da iniciação científica no ensino médio, serão 53 mil bolsas, que vão passar de R$ 100 para R$ 300. O governo quer incentivar também a formação de professores da educação básica. Para isso, serão ofertadas 125 mil e 700 bolsas, que também terão reajuste que varia de 40% a 75%. Doutorando em comunicação aplicada na Alemanha, Felipe Zeiser afirma que o reajuste das bolsas sinaliza uma maior valorização da educação e da pesquisa do Brasil. Permite aos pesquisadores de dedicação exclusiva uma maior segurança e que reflete na qualidade dos estudos desenvolvidos. A bolsa permanência, voltada para estudantes quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade, vai ganhar o primeiro reajuste, desde que foi criada em 2013. O aumento varia de 55% a 75%. Atualmente, os valores pagos vão de R$ 400 a R$ 900. Todos os reajustes já passam a valer a partir de março deste ano. É fundamental as bolsas de permanência para garantir que esse aluno nunca interrompa o sonho dele de fazer um curso superior ou terminar a universidade nesse país. A ministra Luciana Santos disse que a política de bolsas de estudo é importante para atrair pesquisadores e garantir a permanência deles no Brasil. O benefício assegura a qualificação, a duração e a permanência do pesquisador e da pesquisadora no Brasil. As pessoas têm que saber que investimento em educação é o melhor e o mais barato investimento que o Estado pode fazer. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de mineiro de ferro ou exportador de commodities, soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento.